Transamérica Notícias Teleespectadores e ouvintes da TV Atalaia e da Transamérica Muito bom estar com você aqui Hoje a gente começou um bate-papo bem esclarecedor Com a doutora Kézia Aragão, que é advogada criminalista Está falando sobre os direitos dos vulneráveis E em especial sobre as vítimas de feminicídio Quantos direitos a gente precisa tratar com relação a essas vítimas É um tema que você aborda sempre, Mariana, no seu programa Crianças que ficam depois que as mães são mortas Essas pessoas, essas vítimas, sejam crianças, adolescentes Doutora Kézia, precisam de um olhar especial Estamos ao vivo na TV Boa noite, Mariana Sim, elas precisam de um olhar especial Com certeza, mesmo porque elas acabam perdendo A pessoa mais importante da vida delas Que é a mãe, é a provedora É a que cuida Então elas realmente precisam de um olhar especial E eu fico muito feliz Com esse projeto sendo encaminhado Para trazer esses benefícios para a sociedade É, porque a gente está falando sobre o programa O Cartão Mais Inclusão é o C Mais Que dá essa garantia de inclusão social e econômica Porque também precisa ter um recurso financeiro, não é, doutora? Com certeza Para essas crianças, adolescentes e filhos do feminicídio Infelizmente conseguirem sobreviver Sim, com certeza E eles vão ter contemplados, pelo menos As suas necessidades mais básicas Que é realmente muito importante Como, por exemplo, a alimentação A alimentação básica Já é um direito básico mesmo E muito importante E eu acredito que essa ajuda financeira Vai trazer um pouco mais de segurança Para essas crianças e para esses adolescentes Ai, obrigada Por participar conosco nesse momento Aqui na Transamérica A gente sabe, não é, Mariana? Que não traz uma mãe de volta Não traz a mulher de volta É muito difícil para essas famílias Com essas vítimas de feminicídio Os filhos e filhas do feminicídio Que é um crime tão bárbaro, tão cruel Você assassinar a mulher pelo fato dela ser mulher Mas traz um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo É de conforto, de dignidade Para essas pessoas que ficam É com você, Mariana Segue aí no estúdio da TV Atalaia Agradeço, Priscila Assunto de extrema importância Aqui no Brasil, no último censo Foram quase 3 mil crianças e adolescentes Que ficaram sem as suas mães O que a gente tem chamado de órfãos do feminicídio E a gente tem que ver se tem que ver se tem